Apostas em mãos, bolas posicionadas, boa sorte pra você, sorteio do Super 7, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Vamos ao sorteio do número correspondente, a coluna número 1 do Super 7. Muito bem. Bola azul, número 5. A bola sendo recolocada no suporte, o globo sendo identificado. E agora sortearemos o número correspondente, a coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte pra você, lembrando que no Super 7 você ganha a partir de 3 acertos. Bola vermelha, número 1. Aí está no detalhe. Você acompanhando a nossa transmissão pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Tudo pronto. Passaremos agora ao sorteio do número correspondente, a coluna número 3 do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola branca, número 0. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. A bola já recolocada no suporte, o globo identificado. Agora para o sorteio do número correspondente, a coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte pra você! Bola amarela, número 2. Tainara, nossa garota da sorte, mostrando você, conferindo aí no detalhe. Bola no suporte, o globo sendo identificado. Agora para o sorteio do número correspondente, a coluna número 5 do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. Mais um número. Bola preta, número 7. Bola no suporte. O globo sendo identificado. Agora sortearemos o número correspondente, a coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7 com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Bola vermelha, número 1. Bola no suporte. E agora o globo será identificado para o sorteio do número correspondente, a última coluna, a coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte, lembrando, você ganha a partir de 3 acertos no super 7. Acertando 3 colunas, você ganha. Bola vermelha, número 1. Tainara, nossa garota da sorte, mostrando, você conferindo aí no detalhe. Vamos então à confirmação, à conferência dos números sorteados no super 7, concurso 176. Confira comigo. Coluna 1, 5, coluna 2, 1, coluna 3, 0, coluna 4, 2, coluna 5, 7, coluna 6, 1, coluna 7, 1. Auditoras, confirmam os números sorteados no super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado pelas auditoras populares. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando a página da Caixa.